Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde Amanda. Boa tarde Rafa, boa tarde para todo mundo. O Bora RN está começando nesta segunda-feira, dia 6 de novembro. E vamos aos destaques de hoje. Homem acusado de agredir vendedora trans no centro da cidade é preso na zona norte de Natal. Homem é baleado em tentativa de assalto na avenida Bel Cabral, em Nova Barnamirim. Motorista perde o controle do carro, derruba a porte na avenida Hermes da Fonseca, no bairro do Tirol. Caminhão carregado de capim pega fogo em Pacifica, no Agreste, Potiguar. Pessoas com 40 anos ou mais já podem receber dose de reforço contra a Covid-19. E locais de entrega de abadás do Carnatal terão pontos de vacinação. Casos de HIV e AIDS crescem mais de 93% em 10 anos aqui no Rio Grande do Norte. Em reforma desde 2018, Pinacoteca do Estado é aberta ao público. E ainda, centenas de famílias aproveitam o dia de lazer no Projeto Bom Domingo. O Bora R.N. está no ar. Olha, Amanda, a gente já começa o Bora R.N. de hoje com a notícia que muita gente esperava em todo o Estado, viu? É que aquele homem que agrediu aquela trabalhadora trans na semana passada lá no centro aqui da cidade, no centro de Natal, foi preso na manhã de ontem na Zona Norte. Ele deu um soco, como vocês se lembram, no rosto da Luara de 28 anos, quando ela entregava panfletos em frente à loja onde trabalha. A repórter Aura Mazda tem informações e ela vai contar pra gente agora. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu ontem um homem de nome Felipe Ribeiro, de 32 anos, por agressão a uma mulher trans. E quem explica melhor esse caso pra gente é o delegado Frank Albuquerque. Frank, como é que foi, então, que aconteceu esse caso? Bem, ele não foi preso só porque agrediu a mulher trans. Ele foi preso também pelo motivo da vida pregressa dele, que ele já havia cometido vários crimes antes. E, principalmente, pelo fato dele ter voltado ao local do crime e ter ameaçado testemunhas. As testemunhas eram as colegas de trabalho de Luara Bates. Ele voltou ao local do crime no dia seguinte, por volta de meio-dia. Ele foi pra frente da empresa e viu vários funcionários lá, trabalhando. E fez gestos, né, pegando na roupa dele, dizendo que sabia qual era a roupa que elas estavam usando. E fazendo juramento, dizendo que ia pegar elas depois. Então, isso aí caracteriza o crime de constrangimento a testemunhas, que vai de um a quatro anos de prisão. Nós, após termos tomado conhecimento que ele ameaçou as testemunhas, fizemos uma representação junto à justiça. O juiz de plantão, no sábado, deferiu o nosso pedido. E, como já era tarde, no sábado, no domingo pela manhã, por volta das 5 e 15 da manhã, nós fomos até a casa do Felipe. Ele estava dormindo. Quando nós entramos na casa dele, ele achou estranha a nossa chegada lá. Ele esboçou uma pequena reação. Não quis ser preso. Disse que não tinha feito nada de mais. Disse que só tinha dado um soco num travesti. Ele não assume a culpa dele, pelo que ele fez. Ele agrediu uma pessoa inocente, que estava trabalhando no meio da rua, que tinha o direito de trabalhar, de ser o que quiser, onde quiser, contanto que não ofenda ninguém. Então, por esse motivo, ele foi preso e nós esperamos que ele seja condenado a pena máxima e fique muito tempo preso, porque, inclusive, o Felipe já praticou um ato libidinoso junto à criança. Ele que se considera uma pessoa pura, porque disse que deu soco na mulher trans, porque a mulher teria olhado para a genitália dele, mas isso é impossível, porque ele estava vestido, foi durante meio dia, numa rua no centro da cidade. Ele chegou a encontrar essa menina, passou um facão na calçada, ameaçando a menina, e depois tirou a roupa dele e mostrou a genitália para essa criança. Aí, como é que uma pessoa que faz um crime desse, mostra a genitália para uma criança, se diz incomodado porque uma mulher olhou, teria olhado para a genitália dele? Isso é um psicopata, uma pessoa perigosa. Ele já foi preso também com droga junto a um homem armado. Ele já ameaçou vizinhas. Ontem mesmo, quando ele foi preso, ele foi preso com mais droga para consumo. E a vizinhança dele, todos os vizinhos, depois que ele foi preso, saíram de casa e bateram palmas para a polícia em comemoração à prisão do Felipe. Não era nem para estar solto, né, Rafa? Era isso que eu ia falar agora. Ele precisou lhe dar um soco na Luara para aí sim ser preso, nem precisava. E a gente espera que fique preso agora por muito tempo, né, para pagar por essa quantidade imensa de atos contra a sociedade, contra mulheres, sejam elas trans, cis, enfim, né. A Luara, graças a Deus, voltou a trabalhar, mas vai precisar fazer uma pequena cirurgia no nariz. Tamanha a violência do soco que ela levou, hein. Um absurdo. E a pessoa fica com trauma, né, Amanda, para voltar às luzes. E esse caso é tema da nossa conversa hoje com o nosso parceiro, né, o jornalista Bruno Araújo, que é quem a gente recebe agora para tratar sobre mais esse caso de violência e, felizmente, sobre essa prisão desse psicopata, como disse o doutor Frank, né. Olá, Bruno. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Bora. Olha, uma ficha considerável, né, desse psicopata, digamos assim. Boa tarde a todos vocês do estúdio, boa tarde aos telespectadores da Band. Eu evitaria classificá-lo como psicopata. Eu acho que o termo melhor para classificar, ele é como criminoso, né, porque a gente muitas vezes acaba por colocar um traço de problema de ordem psicológica, mental, quando, na verdade, ele é um criminoso e pronto. Então, é nesse aspecto que eu acho que ele deve ser tratado para não diminuir em nada o ato que ele tomou. E aí, com base nisso, logo quando o fato aconteceu e que eu vi as imagens, eu fiquei pensando, imagine quantas pessoas na situação da Luara têm medo de sair de casa justamente por isso. pessoas que não têm sequer liberdade de estarem, de serem em função da intolerância do outro com quem é diferente. A gente tem isso em relação às pessoas LGBTI+. Temos isso em relação a negros, em relação a mulheres, mas essa questão especificamente da população LGBTI+, ela é muito drástica no Brasil, porque não somos líderes na América Latina em pessoas assassinadas por serem LGBTI+. Somos um dos líderes mundiais nesse quesito também. Isso mostra que a gente tem muito a avançar nesse aspecto. É verdade que em 2019 criou-se uma lei que contempla o crime de homofobia. E aí eles fazem um ajuste à palavra homofobia, mas contempla todas as pessoas dentro desse espectro LGBTI+. Mas ainda é pouco, porque não adianta a gente ter a lei se ela não for cumprida. O caso deste criminoso, o Felipe Ribeiro de Araújo, de 32 anos, ele é importante porque ele terminou com a prisão, mas quantos outros não terminam em prisão? Quantas outras pessoas acabaram assassinadas por serem quem são? E é isso que a gente precisa discutir todos os dias. Eu vejo muitas vezes debates vazios sobre a gente não precisa do dia da visibilidade LGBTI+. A gente não precisa... Precisa! É porque nesses momentos a gente coloca a sociedade para debater o tema, antes que pessoas sejam mortas. E aí, inclusive, a gente vê parlamentares, como o caso da Paraíba, um ex-secretário aqui do Rio Grande do Norte, deputado na Paraíba, propõe uma lei que foi, inclusive, aprovada. O dia da pessoa hétero. Quantos héteros você viu serem assassinados por serem héteros? Eu não conheço. Se você conhece, você está numa parcela completamente diferente da sociedade. E ninguém pode ser assassinado ou maltratado ou agredido pelo que é. E é isso que a gente precisa discutir. O respeito, antes de tudo, às pessoas. E o respeito às leis. Porque esse tipo de crime não pode passar impune. Ninguém pode morrer pelo que é. Pois é, Bruno. Inclusive, a gente precisa passar... E como o delegado... A gente precisa ultrapassar uma marca muito triste no Brasil, que acho que algumas pessoas não sabem, mas a expectativa de vida de uma mulher trans aqui no Brasil é de apenas 35 anos de idade. Agora, você imagina, Amanda, você tem uma prima, uma irmã, uma vizinha, que pode morrer a qualquer momento, pelo simples fato de ser quem é, assim que completar 35 anos de idade. É um absurdo, né? Um absurdo. E como bem o Bruno enfatizou, as leis precisam ser mais severas. E por isso debater esse tema. Por exemplo, o Felipe, ele só foi preso porque ele voltou a ameaçá-la. Ou seja, era para ele ter ficado detido desde a primeira vez, não é, Bruno? Quando ele foi levado para a delegacia por ter agredido a Luara. Exatamente, Amanda. Quando eu vi o fato, a ação dele foi tão deliberada que me chamou a atenção o fato de ele ter sido solto. E como você disse, ele só foi preso, inclusive o delegado confirmou isso, porque ele voltou para ameaçar as pessoas e ainda possuiu uma ficha corrida que provavelmente foi puxada a partir do episódio. Mas nós somos, enquanto país, dentro dessa população, algo em torno de 20 milhões de pessoas se enquadram dentro desse grupo de pessoas LGBTQIA+. Então, são muitas pessoas. É 10%, pouco mais de 10% da população passa o jeito desse tipo de coisa. E você trouxe um ponto importante com relação ao fato de a pessoa ter medo de sair. Olha, ele foi solto depois de cometer o crime e ela acabou ficando presa com medo, com receio de voltar a trabalhar. Trabalho, inclusive, que é um outro problema para pessoas desse público. Há um preconceito enorme do mercado. Isso precisa acabar. E essas discussões precisam acontecer. E, para isso, nós, sejamos de qual orientação sexual for, precisamos debater e apoiar essas pessoas, para que elas tenham direito à cidadania e à dignidade, como qualquer cidadão, como são. É verdade, Bruno. E olha, só fazendo um comentário um pouquinho maior, a gente sabe que também pesquisas apontam que homens trans, no caso da Luara, por falta de oportunidade de emprego, acabam seguindo para a prostituição. Então, assim, isso é muito grave. A gente precisa dar oportunidade para todo mundo. Isso. Inclusive, eu, particularmente, quero aplaudir a empresa que ofereceu essa oportunidade à Luara. Isso, isso. Para que as outras façam mesmo, porque não há qualquer diferença. Ali vai ser uma mulher trabalhando como qualquer outra. Se for um homem trans, vai ser um homem trabalhando como qualquer outro. Não podemos falar também de nada. Basta respeitar aquilo que as pessoas são e dar a elas o direito de serem quem são e viverem como cidadãos, que são. Infelizmente, as pessoas têm um conceito de cidadania, Amanda, distorcido. O conceito de cidadania deve valer para todos. E quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala também sobre isso. O direito das pessoas à cidadania. Muito obrigada, Bruno, então, pelo seu comentário de hoje. Desejo para você, meu amigo, uma ótima semana. E na segunda-feira, você está de volta. Obrigado, Bruno. E olha, uma tentativa de assalto foi registrada ontem à noite na Avenida Bel Cabral, em Parnamirim. E a gente tem vídeo. Dois criminosos tentaram roubar o carro de um homem no bairro de Nova Parnamirim. Imagens de celular mostram que um dos bandidos atira contra a vítima. O homem baleado pede ajuda na guarita de um condomínio, mas ninguém aparece para prestar socorro. Os bandidos entram no carro da vítima e desistem de levar o veículo. O homem, ferido, então, recupera o carro. Ainda tenta dirigir, mas não consegue ir muito longe. A gente imagina aí que, por conta dos ferimentos, graças a Deus também, ele conseguiu sobreviver e o carro não foi levado. Essas imagens vão ser utilizadas aí pela polícia na tentativa de identificar e prender esses criminosos. Olha, e um caminhão carregado de capim pegou fogo no último sábado lá no município de Passa e Fica, no Agreste, Potiguá. Segundo informações de moradores, o fogo começou após o caminhão bater em fios de energia de alta tensão. O acidente chegou a derrubar um poste. A suspeita é que o veículo trafegava com excesso de carga. Uma coisa bem normal aqui no estado, né? Moradores, com a ajuda de carros pipa, conseguiram controlar as chamas. Na região, não há unidade do corpo de bombeiros e ninguém ficou ferido, felizmente. A carga de capim seria utilizada para alimentar gado. E a partir de hoje, Natal inicia a aplicação da dose de reforço AD3 em pessoas com 40 anos e mais que tenham completado cinco meses da segunda dose. Seguindo o calendário da Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 10 de dezembro, pessoas com 18 anos e mais poderão receber a AD3. Olha, é importante ressaltar que todas as pessoas que receberam imunizante da Pfizer e que estejam com intervalo de 21 dias da primeira dose já podem procurar um dos pontos de vacinação para receber a segunda dose. E ainda falando sobre vacinação, atenção para essa novidade. Você que vai participar do Car Natal, a Secretaria Municipal de Saúde vai instalar dois pontos de vacinação. um no centro de convenções, viu, Rafa? E o outro no Natal Shopping. Por quê? Porque nesses dois pontos vão ser entregues abadás do Car Natal. Então, você, né, que ainda não tomou a sua vacina, nem a primeira, nem a segunda dose, já sabe onde tomar. Na hora de buscar o seu abadá, você vai, aproveita e se imuniza. Pois é, Amanda, e a gente tem informação aqui para os horários dos atendimentos que serão disponibilizados nesses pontos. Vou ler aqui para vocês para dar a informação bem certinha. Ó, os dois pontos vão funcionar de terça e quarta-feira das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite e de quinta a domingo das 9 da manhã até as 4 horas, até as 4 e meia da tarde. Vale lembrar, Amanda, que só vai poder participar do Car Natal quem for brincar nos blocos ou quem for trabalhar, quem apresentar as duas doses de algum imunizante contra a Covid-19. Então, tem que estar em dia com a vacinação para poder participar, brincar, trabalhar, seja o que for fazer lá no Car Natal. É importante se imunizar, hein, gente? E olha, vamos mudar de assunto agora para falar, sabe do quê? A Pinacoteca, o prédio da Pinacoteca, gente, ele fechou em 2018 para a reforma, né? E ele foi reinaugurado, tá? No último final de semana. Mas só que essa reportagem a gente vai ver já já porque vamos trazer agora os destaques do dia. Confira aí. Uma motorista perdeu o controle do carro, subiu a calçada e derrubou um poste na Avenida Hermes da Fonseca, no bairro do Tirol, na manhã desta segunda-feira. A pista estava molhada por conta das chuvas do comecinho da manhã. Segundo testemunhas que presenciaram um acidente, a mulher teve arranhões leves e ficou bastante abalada com a batida, que interditou uma das faixas da avenida. De acordo com a mulher, ela seguia para uma consulta médica, sozinha, quando o outro carro a trancou na faixa. A motorista tentou desviar, mas acabou perdendo o controle do carro e subiu a calçada do 16º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, onde atingiu o poste. O trânsito no local ficou lento. Uma equipe da COZERN foi acionada para restabelecer a fiação que ficou comprometida. Agentes da STTU foram até o local para reorganizar o trânsito. O Rio Grande do Norte registrou um total de 554 mil trabalhadores informais nos meses de julho, agosto e setembro deste ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, do IBGE. Segundo o levantamento, este número é o maior desde o último trimestre de 2020, quando os informais potiguares somavam exatos 552 mil trabalhadores. A carga horária elevada e a baixa remuneração são apontados como os principais fatores para alta no número dos trabalhadores informais aqui no Estado. Na última atualização dos dados, a força de trabalho potiguar é estimada em 1 milhão e meio de pessoas, sendo 1 milhão 280 mil trabalhadores formais e informais e outros 221 mil desocupados que estão à procura de emprego. Nos últimos 10 anos, os casos de HIV no Rio Grande do Norte cresceram mais de 93%. É o que mostra o mais novo boletim epidemiológico sobre HIV e AIDS da Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, entre 2010 e 2020, o Estado contabilizou 6.158 novos casos. O estudo mostrou que o aumento de registros de casos ocorreu em todas as faixas etárias, em ambos os sexos, assim como entre grávidas e na ocorrência de óbitos pela infecção. Outro dado que preocupa os pesquisadores é o número de crianças expostas ao vírus, que teve uma evolução de mais de 870% de 2010 a 2020. A ocorrência de óbitos causados pela AIDS cresceu no mesmo intervalo 15,7% em todo o Rio Grande do Norte. Com isso, segundo os especialistas, campanhas de conscientização e o aumento de testagens ativas se mostram como fundamentais para o combate de situações como a vivida atualmente. E agora, realmente chegou a vez de mostrar que a Pinacoteca, um dos prédios mais importantes em termos culturais, históricos e sociais aqui do Rio Grande do Norte, foi restaurado e finalmente foi entregue à população em uma reinauguração que aconteceu ontem, viu, Amanda? Isso, olha, o imóvel, ele é tombado pelo IFAM e ele abriga, Rafa, um acervo lindo dos artistas plásticos aqui do Rio Grande do Norte. Vamos conferir. Inaugurado no século XIX para abrigar o Palácio Potengi, sede do governo, a Pinacoteca do Rio Grande do Norte foi reaberta ao público nesse sábado, após ficar cinco anos fechada para a reforma. A primeira etapa, como nós estamos chamando, está pronta. Aí, vamos abrir, disponibilizar a Pinacoteca para o público local e para os turistas e continuar os detalhes que ainda não estavam no projeto. Em 2019, a obra de restauração da Pinacoteca estava com 6% de conclusão. Nos últimos dois anos, foram feitos reparos do piso ao teto, implementação de estruturas de acessibilidade e melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas. A obra custou 6,4 milhões de reais com recursos do governo do Estado via empréstimo do Banco Mundial. Aquilo que eu tinha prometido a Natal ao Rio Grande do Norte, eu estou cumprindo. Que até o final de dezembro, nós entregaríamos os principais equipamentos culturais que nós encontramos fechados, obras inacabadas. Estamos cumprindo com a nossa palavra. O ciclo de entrega começa exatamente hoje, com a Pinacoteca. dia 9, a Biblioteca Câmara Cascudo, dia 17, 18, o Teatro Alberto Maranhão e no dia 25, dia que Natal celebra ano, entregaremos o forte dos ex-marcos. Esse prédio aqui, como diz a governadora, estava a menos de 5%. Nós fizemos todas as adequações, fizemos todos os ajustes e vamos, inclusive, continuar fazendo outras obras na parte externa para complementar. Os salões abrigam maior parte do acervo de artes visuais do Estado. Ao todo, são 60 obras de artistas históricos, como Nilton Navarro, Maria do Santíssimo e Dórian Grey Caldas. A mostra do acervo ficará aberta à visitação pública de terça a domingo, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Aqui é a nata, o suprassumo das obras de artes visuais. Vamos ter exposição permanente e também exposições temporárias, que vai variando, dando oportunidade aos novos, aos contemporâneos. E agora a gente vai para o nosso intervalo e na volta você vai ver tudo o que aconteceu na segunda edição do Projeto Bom Domingo, que aconteceu ontem aqui em Lagoa Nova. Amanda? Esse projeto é da Band em parceria com o governo do Estado e a gente vai mostrar tudinho já já. E ontem foi dia do Projeto Bom Domingo que agitou várias famílias, viu, Amanda? Aqui no Centro Administrativo do Governo, que fica bem pertinho aqui da TV. É verdade. E olha, tiveram apresentações culturais, recreativas e sabe quem passou por lá? Quem? O Papai Noel. Vamos ver. A segunda edição do Projeto Bom Domingo teve um convidado especial, o Papai Noel, que fez a alegria da criançada. Mas a programação não ficou só na presença do Bom Velhinho. Atrações culturais, feira de artesanato e gastronomia, espaço pet e até parquinho atraíram muitos visitantes ao Centro Administrativo em Natal. É uma oportunidade de ter uma tarde diferente, né? Não só para ele, mas para a gente também. Primeira vez que eu venho, trago meu filho, ele está adorando e está muito, muito, muito bacana mesmo, de verdade. É um espaço que nós queremos cada vez mais disponibilizar para a sociedade e para a população, para atividades de cultura, de esporte, para as atividades de lazer em geral. Quem gosta de automobilismo pode conferir o encontro de carros antigos. Muita gente tirando foto, né? Assim, sempre tem alguém, ah, meu pai teve um carro desse, ah, meu avô teve um carro desse. Então, assim, tem muita essa nostalgia. O evento ainda disponibilizou um ponto de vacinação contra a Covid. Precisamos fazer com que cada um se conscientize sobre o seu papel. A vacinação, a máscara, não aglomeração, uso de álcool, mas também completar a vacina. E o programa RN Mais Saudável em parceria com todas as outras secretarias, inclusive com a coordenadoria de vigilância, né? Através do circuito, RN Mais Saudável, através do Bom Domingo, faz essa política. E ainda teve muita música para o público, com a 19ª edição do Prêmio Hangar, que reconhece os destaques da produção musical do Rio Grande do Norte. As apresentações aconteceram no Espaço Cultural João Paulo II, o Papódromo. O projeto Bom Domingo é realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Band RN. A próxima edição será no primeiro final de semana de 2022. Em 2022 vai ser melhor ainda. Será que é possível, Rafa? Com certeza. É legal ver projetos assim, né? Muito. Para agitar artisticamente a nossa cidade. Muito. E olha, o Bora RN de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma excelente semana. A gente volta amanhã. Amanhã a gente está de volta trazendo as principais informações do Estado, região metropolitana. E a gente espera que vocês estejam com a gente aqui. Até amanhã. Tchau. Tchau.